Onde tem ZK3, é o brabo da pincaria Essa viranha é do Paco Neon, gosta de fazer ozinha Essa novinha que dá uma volada, gosta de fazer ozinha Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Não vou ser negado, você ir embora, p***a, faz sua p***a, p***a Não vou ser negado, você ir embora, p***a, faz sua p***a, p***a Não vou ser negado, você ir embora, p***a, faz sua p***a, p***a Não vou ser negado, você ir embora, p***a, faz sua p***a, p***a Encosta, você tá no AK Encosta, você tá no AK DJ, tá tocando, tá tocando e vai te botar, vai gostar DJ, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando DJ, tá tocando, 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 tá tocando O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.